Aos 80 anos de idade, dona Dalcira Alves Santana mostra com orgulho a carteira de identidade que acabou de receber. Ela e mais cerca de mil moradores do povoado criolido joviniano só conseguiram ter acesso ao documento de identidade e outros serviços depois da chegada da carreta do Procomóvel à localidade, distante 18 quilômetros da sede de Presidente Dutra. A carreta ficou estacionada bem no centro do povoado e até pessoas de cidades próximas, como Gonçalves Dias e governador Eugênio Barros, se beneficiaram dos serviços ofertados. Tudo no maior conforto e rapidez. Foi ótimo o trabalho, muito pertinho de casa, não dá nem 10 metros aqui na minha casa, uns 5 metros. Foi muito bom, graças a Deus. Gostou? Muito, ótimo, gostei muito. E todo mundo que foi servido aqui gostou, né, da ideia, do trabalho, né, de tudo. Como é que vocês faziam para tirar algum documento? Ia para a cidade, ficar na fila lá, enfrentar a fila lá, às vezes um dia, dois, e era assim. Aí depois voltar para trás, tinha vez que não conseguia, e aí agora está tudo bem, né? O atendimento foi bem, bem, graças a Deus, foi tudo bem, foi eu bem, bom demais. Do lado de dentro da escola municipal Benedito Leite, diversas pessoas compareceram para receber o documento. Manuela de Souza Vieira, de 12 anos, veio com o pai receber sua primeira carteira de identidade. Para a gente é uma grande surpresa, né, porque eu já tinha visto isso aqui na capital, esse mesmo programa lá em São Luís, há um mês atrás, né. Eu não pensava que ele ia chegar até a nossa comunidade, não. Mas para a gente foi uma surpresa. Feliz? Com certeza. Durante três dias, o Procon Móvel ofereceu serviços como emissão de carteiras de identidade, primeira e segunda vias, sem nenhum custo, CPF, Balcão do Cidadão. Aquele que permite a inscrição nos programas sociais como Bolsa Escola, Bolsa Família e Cadastro Único. E ainda, serviços de orientação ao consumidor e fornecedor. De acordo com o presidente do Procon, Duarte Júnior, o objetivo do governo é descentralizar os serviços, levando esse tipo de atendimento às comunidades mais distantes no interior do Estado. Nós precisamos descentralizar cada vez mais esse serviço, por isso que estamos investindo fortemente nas unidades móveis, para que nós possamos chegar a regiões como essa aqui, regiões em que a população tem acesso a direitos, mas infelizmente não consegue usufruir pela distância aos grandes centros e pela falta de recursos para poder chegar até o centro, por exemplo, do Presidente Dutra, até São Luís, até maiores polos, para ter acesso a esse serviço. Por isso que vamos continuar expandindo para garantir esses direitos com conforto, segurança e qualidade.